Vagney Mancini 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 tende a diminui-los bastante. Eu tenho de ver, o nosso querido Zé Chaves, deve estar lá em Pouso Alegre nos vendo, Zé Maria Pena, falar que existe um complô na capital para os times meninos, no campeonato menino. Aqui, vem o Maluf, vem outro, vem outro para falar que existe um complô na CBF contra os times meninos. Agora, quantas chances o Atlético criou no jogo de ontem? Quantas chances, chances esclarecidas, o Inter teve três ou quatro e o Atlético não teve. Eu até acho que o Atlético está jogando, já que a gente vai para a comparação mesmo e todo mundo adora falar, e o Montilho saiu ontem de campo dizendo também que ele ainda estava, o Cruzeiro ainda estava na frente do Atlético. Enquanto eles continuam nesse campeonato estadual aqui também, eu quero ver onde é que a gente vai parar. Mas o Atlético ainda está jogando melhor que o Cruzeiro. Dos três? O América é o melhor, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mesmo estando na lanterra. Mas o Atlético ainda está apresentando um futebol que você consegue ver alguma situação, alguma história, talvez por isso a preocupação maior com o Cruzeiro nesse momento. Pois é, Di Mara, mas o Atlético tem um grande defeito, finalização. O Atlético chega na pequena área e chuta para cima, certo? Quantas defesas o goleiro do Internacional Muriel fez ontem? Me fala uma defesa difícil. Agora, fala uma defesa do goleiro do Atlético. Fez três defesas, complicadíssimas. Então, ou seja, o Atlético cria e não conclui. O Internacional criou e concluiu. Fez os dois. Agora, reclamar de arbitragem de um jogo de ontem? E nem comparação também não pode se fazer. Primeiro, lá em Goiânia era o Paulo César de Oliveira. O Bandeira era outro. Ontem, foi outro, o Bassolos do Rio de Janeiro, certo? Que estava perto do lance e viu o lance. E ele foi certo no lance. Foi lá para o Bandeira e falou, Bandeira, olha, quem tocou a bola foi o jogador do Inter. Então, não tinha impedimento. Quem tocou aliás foi o jogador do Atlético. Então, não tinha impedimento. Correta a atitude do árbitro. Então, não tem que reclamar. Aí, vai o Hever, chuta a bola, amarela. E depois vai chegar a juíza. Aí é que eu não entendo. Por que a reclamação dele, se depois o Cuca disse para o Vecher que, na verdade, a reclamação era do jogo passado. Eu não estou entendendo mais nada do que eles estão fazendo. Só mais uma informação, Sérgio, o Guto Rabelo está passando para a gente com relação ao Wagner Mancini. O Emerson Ávila volta a ser coordenador técnico, né? Ele é funcionário do Cruzeiro. E o Wagner Mancini será apresentado amanhã. Timara Oliveira, o negócio é o seguinte. O Atlético está reclamando do jogo contra o Atlético Goianiense, só que eles esqueceram também que teve um gol egito do Atlético Goianiense. Teve também. Que o juiz não marcou. E o Bandeira, o Bandeira daquele jogo foi afastado pela CBF. O Paulo César de Oliveira, não. Enquanto o Atlético, o Cruzeiro e a América ficarem reclamando e brigando, essa briga doméstica, eles vão permanecer ali, na parte de baixo da tabela. Serginho, há quantos anos a gente não vem aqui no programa e fala? Qualquer programa esportivo, reclamação de arbitragem, só reclama, reclama e não faz nada. Não adianta nada. E quando joga, ganha do Flamengo no Rio, ganha do Palmeiras em São Paulo, ganha do Corinho. O que você não ganha do Corintia em São Paulo? O Fábio Pinel tem uns quatro meses que ele vem falando das fraquíssimas atuações dos dirigentes mineiros. Você está totalmente certo. Os dirigentes mineiros já não têm peso mais na CBF. Os dirigentes mineiros, eles preferem estar na política, estar aí na mídia, do que estar dentro do seu clube trabalhando. E se continuar assim, nós vamos ter, nós estamos em vésperas de Copa do Mundo, nós vamos ter os três clubes na segunda divisão. Eu estou... Gente, é assustador o futebol mineiro. Eu estou apavorado com a situação do futebol mineiro. Estou apavorado por quê? Porque eu vejo ali, Bahia e Ceará que podem ocupar as vagas de Atlético e Cruzeiro. Imaginem só, se na última rodada do retorno, a gente tiver aqui na Arena do Jacaré, ou aonde o Cruzeiro quiser mandar o seu jogo, Atlético e Cruzeiro decidindo uma vaga na primeira divisão. Daqui a pouquinho, né, Sérgio, a zona de rebaixamento vai ser chamada de Guarapari, né? Guarapari. Só tem mineiro. Só tem mineiro. Aquela parte de baixo ali. É, tem que levar com o bom humor, porque a gente vai fazer o quê? Vai vir aqui todos os dias e contar essa lenga-lenga para o torcedor, que já está cansado? Nesses últimos fins de semana, a gente só tem falado boa. É. A única que tem vencido aqui. É, a única que está na boa. Na boa. Vamos continuar torcendo por boa, então. Intervalo rapidinho, já dá sequência do Minas Esporte e fazer o quê, né? Vamos lá, outra derrota. A do América. Não, sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band. Não, sai daí, olho no Minas Esporte.